Gestão da qualidade na administração pública Um caminho para eficiência e transparência A gestão da qualidade na administração pública é um conceito essencial para o aprimoramento dos serviços públicos e para a construção de uma administração mais eficiente, transparente e centrada no cidadão. A qualidade, nesse contexto, refere-se à capacidade dos órgãos e entidades públicas de entregar serviços que atendam às necessidades da população de maneira eficaz, econômica e com o menor desperdício possível de recursos. O objetivo é garantir que o setor público seja capaz de responder às demandas sociais com agilidade, precisão e respeito aos princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade e eficiência. A gestão da qualidade implica a adoção de um conjunto de práticas e ferramentas voltadas para o aprimoramento contínuo dos processos e serviços oferecidos à sociedade. No setor público, isso envolve não apenas a melhoria dos serviços prestados diretamente ao cidadão, mas também a otimização dos processos internos, que muitas vezes são burocráticos e ineficientes. A gestão da qualidade busca, portanto, reduzir essas ineficiências, ao mesmo tempo em que promove a transparência e a prestação de contas, dois pilares fundamentais de uma administração pública moderna e democrática. Uma das principais ferramentas utilizadas na gestão da qualidade é o mapeamento de processos. Esse mapeamento consiste em identificar, descrever e analisar cada etapa dos serviços públicos, desde o atendimento inicial até a entrega final. O objetivo é identificar pontos críticos, gargalos e etapas que possam ser eliminadas ou simplificadas, promovendo assim um fluxo de trabalho mais ágil e eficiente. Por exemplo, um processo de emissão de documentos que anteriormente envolvia várias etapas manuais pode ser automatizado e digitalizado, reduzindo o tempo de espera e os custos associados. Além do mapeamento de processos, a gestão da qualidade também envolve a adoção de indicadores de desempenho. Esses indicadores permitem que os gestores públicos acompanhem o progresso e o desempenho de suas unidades, identificando áreas que precisam de melhorias e monitorando o cumprimento de metas estabelecidas. Por exemplo, em um hospital público, indicadores como o tempo médio de espera para atendimento ou a taxa de ocupação de leitos podem ser utilizados para avaliar a qualidade dos serviços prestados e promover melhorias. A transparência no uso desses indicadores também é crucial, pois permite que a população acompanhe o desempenho da administração e exija melhorias quando necessário. A adoção de modelos de gestão de qualidade, como o ISO 9001, também tem sido uma prática cada vez mais comum na administração pública. A ISO 9001 é uma norma internacional que estabelece requisitos para sistemas de gestão da qualidade, promovendo uma abordagem baseada em processos e centrada no cliente ou, no caso do setor público, no cidadão. A implementação dessa norma no setor público pode contribuir para a padronização de procedimentos, a melhoria contínua e a satisfação do usuário final. No Brasil, diversos órgãos públicos já adotaram a ISO 9001 como parte de sua estratégia de gestão da qualidade, resultando em melhorias significativas nos serviços prestados. No entanto, implementar a gestão da qualidade na administração pública não é uma tarefa simples. Há desafios significativos a serem superados, como a resistência à mudança por parte dos servidores públicos, a escassez de recursos e a complexidade dos processos administrativos. Para superar esses obstáculos, é fundamental que os gestores públicos invistam em capacitação e treinamento dos servidores, promovendo uma cultura de inovação e melhoria contínua. A criação de incentivos para que os servidores se engajem no processo de melhoria também é uma estratégia importante, uma vez que o sucesso da gestão da qualidade depende diretamente da participação ativa de todos os envolvidos. A gestão da qualidade também está intimamente ligada à transparência e à accountability, ou seja, à prestação de contas por parte da administração pública. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a publicidade dos atos administrativos é um princípio fundamental, o que significa que o cidadão tem o direito de saber como e por que determinadas decisões são tomadas. Nesse sentido, a gestão da qualidade pode contribuir para a criação de mecanismos de controle e auditoria que garantam a transparência das ações governamentais. Ferramentas como portais de transparência e ouvidorias públicas são exemplos de como a administração pública pode se aproximar do cidadão e garantir que suas ações sejam constantemente monitoradas e avaliadas. Outro aspecto relevante da gestão da qualidade na administração pública é a satisfação do usuário. No setor privado, a satisfação do cliente é um dos principais indicadores de sucesso de uma organização e no setor público não deve ser diferente. A administração pública deve se esforçar para garantir que os serviços prestados atendam às expectativas da população, sejam acessíveis e eficientes. Um exemplo prático é o atendimento em unidades de saúde, onde a qualidade no atendimento pode ser medida pela satisfação dos pacientes, pelo tempo de espera e pela eficácia dos tratamentos oferecidos. A gestão da qualidade, nesse contexto, busca garantir que esses fatores sejam constantemente monitorados e aprimorados. A inovação tecnológica também desempenha um papel crucial na gestão da qualidade na administração pública. O uso de tecnologias digitais, como sistemas de gestão eletrônica de documentos, plataformas de atendimento ao cidadão e inteligência artificial, pode melhorar significativamente a eficiência dos processos e a qualidade dos serviços prestados. Um exemplo é a digitalização de processos que antes eram realizados de forma manual, como o agendamento de consultas médicas ou o pedido de certidões. Essas inovações não apenas reduzem o tempo de espera e os custos envolvidos, mas também aumentam a acessibilidade e a transparência dos serviços públicos. Um dos maiores benefícios da gestão da qualidade é a redução do desperdício de recursos. Em uma administração pública onde os recursos são limitados e as demandas da população são crescentes, é fundamental que os serviços sejam prestados da forma mais eficiente possível. A gestão da qualidade busca eliminar desperdícios, como o uso excessivo de papel, o retrabalho e a duplicação de esforços. Por exemplo, a digitalização de documentos e a automação de processos podem resultar em uma economia significativa de tempo e dinheiro que pode ser reinvestido em áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança pública. A implementação da gestão da qualidade também está alinhada com o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal de 1988. Esse princípio exige que a administração pública realize suas atividades de forma rápida, econômica e eficaz, com o menor custo possível para os cofres públicos. A gestão da qualidade contribui diretamente para o cumprimento desse princípio, ao garantir que os processos sejam continuamente avaliados e otimizados. Além disso, a adoção de práticas de qualidade promove uma maior responsabilidade dos gestores públicos, que passam a ser cobrados não apenas pelo cumprimento das metas estabelecidas, mas também pela forma como essas metas são atingidas. A gestão da qualidade na administração pública também pode ter um impacto positivo na confiança da população em relação ao governo. Quando os cidadãos percebem que os serviços públicos são prestados de maneira eficiente, transparente e com qualidade, a confiança nas instituições públicas tende a aumentar. Isso é particularmente importante em países onde a corrupção e a má gestão de recursos são problemas recorrentes. A adoção de práticas de gestão da qualidade pode, portanto, ser uma forma de restaurar a credibilidade da administração pública e fortalecer a relação entre o governo e a sociedade. A criação de uma cultura de qualidade dentro da administração pública é outro aspecto fundamental. Isso envolve não apenas a implementação de ferramentas e metodologias de gestão, mas também a promoção de uma mentalidade voltada para a excelência e a melhoria contínua. Os servidores públicos devem ser incentivados a buscar constantemente formas de melhorar os serviços prestados e a adotar práticas inovadoras que possam aumentar a eficiência e a qualidade. A cultura de qualidade deve ser incorporada em todos os níveis da administração, desde os autogestores até os funcionários da linha de frente. Um exemplo prático de sucesso na gestão da qualidade na administração pública pode ser visto em iniciativas de governo eletrônico. Diversos países têm adotado plataformas digitais para oferecer serviços públicos de maneira mais eficiente e acessível. No Brasil, o programa Governo Digital busca integrar diferentes serviços em uma única plataforma, permitindo que os cidadãos acessem informações, realizem pagamentos e acompanhem processos sem a necessidade de se deslocarem a uma repartição pública. Essa iniciativa, baseada nos princípios da gestão da qualidade, tem contribuído para a redução da burocracia e para a melhoria da prestação de serviços públicos. Em conclusão, a gestão da qualidade na administração pública é uma ferramenta poderosa para garantir que os serviços prestados à população sejam eficientes, transparentes e de alta qualidade. Ao adotar práticas de melhoria contínua, mapeamento de processos, indicadores de desempenho e inovação tecnológica, a administração pública pode não apenas melhorar sua eficiência interna, mas também aumentar a satisfação dos cidadãos e promover uma maior confiança nas instituições públicas. No entanto, para que a gestão da qualidade seja realmente eficaz, é necessário um compromisso contínuo por parte dos gestores e servidores públicos, bem como a criação de uma cultura organizacional voltada para a excelência e a transparência. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!